Olá meus amados, hoje é dia 28 de abril e nós seguimos juntos aqui no Diário da Misericórdia com Santa Faustina, acompanhando os parágrafos maravilhosos deste livro que Santa Faustina deixa para nós estes escritos nos quais ela revela tudo aquilo que Jesus revelou para ela, então ela relata nestes cadernos. E é uma alegria ter você aí do outro lado para que a gente partilhe juntos este Diário da Misericórdia e que possamos mais uma vez, unidos a Jesus misericordioso, aprender um pouco mais com Santa Faustina. Hoje nós vamos ler e meditar o parágrafo 1086 e eu peço a você, deixe aí o seu like para ajudar o nosso canal e se inscreva aqui se você ainda não é um inscrito no canal. 1086 As tentações são fortes, toda uma onda de dúvidas investe contra a alma e o desânimo está prestes a apoderar-se de mim, todavia o Senhor fortifica a vontade contra a qual despedaçam-se todas as tentações do inimigo, como contra um rochedo. Então veja, ela sabe que ela é fraca, ela sabe que ela necessita da graça de Deus e aqui eu quero dizer que eu também sou, e você também. Nós não somos nada sem Deus, nada mesmo. Nós necessitamos da graça dEle, nós necessitamos da presença de Deus constantemente na nossa vida. Nós não somos nada sem Deus, nada. E aqui ela vê, né, que ela sente fortes tentações. As tentações que o demônio lhe coloca na nossa vida, elas são bem estudadas, porque o demônio é inteligente. Ele não vai te tentar numa área da tua vida que você é forte. Ele sabe que Ele não vai te vencer ali. Então Ele busca tentar você numa área em que você é mais fraco. E Santa Faustina, ela é tentada com ondas de dúvidas, contra a alma, com desânimo, né? E aí ela fica, será que isso é vontade de Deus? Será que eu estou fazendo algo que vai ao agrado do Senhor? Ou será que isso é coisa da minha cabeça? O demônio lhe tenta a Faustina nesse sentido. E é aí que ela se sente mais fraca. E é nesse momento que ela fala, como eu preciso de vós, Senhor? Como eu não sou ninguém sem a vossa força? E eu quero dizer pra você que eu também sinto tentações vindas do demônio, você também. Ele sabe onde é que Ele vai cutucar a nossa ferida. Ele sabe onde é que Ele consegue nos pegar na nossa fraqueza. E é nesse momento que nós temos que nos agarrar em Deus. Que nós temos que estar fortificados com a oração, com a arma certa nas mãos. Que nós temos que estar unidos a Jesus misericordioso e dizer, sou tão fraca, Jesus. Sou tão fraco. Preciso tanto da Tua graça. Preciso de Ti. Porque sem vós eu não sou nada. Jesus, eu confio em vós. E aí Obrigado.